As Águas do Rio Uru Desprezei meu grande amor, foi somente por maldade Hoje vivo desprezado, também choro de saudade A felicidade, a felicidade Meu benzinho chora tanto, estou morrendo de dó Vou passear lá amanhã, o choro vai ser maior Não vai chorar só Não vai chorar só Meu amor chora por mim, eu choro por causa dela Todas pra mim foi fingida, somente ela é sincera Em minhas paqueras Em minhas paqueras As Águas do Rio Uru Estão quase derramando Com o pranto do meu bem Que vive sempre chorando E me esperando E me esperando E me esperando Em minhas paqueras